Fala tripulantes! Sejam bem-vindos ao canal Reis Drone. O vídeo de hoje vamos falar sobre a história por trás desta nova era tecnológica. Mas antes de começarmos o vídeo se inscreva no canal e deixe o like. Como surgiram os drones? O surgimento dos drones se deu por necessidades militares. Ainda durante a Segunda Guerra Mundial as grandes potências buscavam aplicações tecnológicas para melhorar sua eficácia de ataque ao inimigo. O primeiro drone a ser criado foi inspirado em uma bomba, o principal objetivo era criar uma arma de detonação remota. Conhecida como Buzz Bomb, recebeu esse nome por conta do barulho que fazia enquanto voava, foi desenvolvida pela Alemanha. E apesar de sua simplicidade, o que a tornava alvo fácil em abates e interceptações, por voar apenas em linha reta e com velocidade constante, obteve um sucesso considerável. Os drones tinham como objetivo permitir que soldados vigiassem ou até mesmo atacassem uma determinada região. O equipamento era usado para não expor nenhum dos soldados, já que assim, evitaria que alguma vida fosse perdida e também serviram como apoio, e-mail, de ataques e espionagem, até para enviar mensagens. As primeiras experiências de aeronaves não tripuladas, VANTS, aconteceram na década de 60, através da Marinha dos Estados Unidos da América. Apesar dos testes, a Força Aérea Norte-Americana somente admitiu o uso dos VANTS em 1973. Já nos anos 80 eles passaram a ser usados para realizar militares, sem colocar em risco a vida dos militares. A evolução para modelo atual, o modelo de drone que conhecemos hoje foi inventado pelo engenheiro, israelita Ab Karem. Segundo Karem, quando ele chegou aos Estados Unidos da América, em 1977, para controlar um drone eram necessárias 30 pessoas. Vendo esta situação Karem, fundou uma empresa a Leading System e utilizando pouca tecnologia. Restos de madeira, fibra de vidro caseira e um motor igual aos que os karts de corrida usavam na época, deu origem ao Albatross. O Albatross chegou a ficar 56 horas no ar, sem ser necessária nenhuma recarga de baterias, e sendo aperado apenas por 3 pessoas contra 30 do Aquila. Depois desta bela demonstração Karem recebeu financiamento da DARPA para aprimorar o protótipo, e assim surgiu o Amber. Eu só queria que os veículos aéreos não tripulados operassem com os mesmos padrões de segurança, confiabilidade e desempenho que aviões tripuladas. Diz Ab Karem. O surgimento dos drones no Brasil No Brasil o primeiro drone ficou registrado como BQM-1BR. Um protótipo de Vante que funciona como propulsão a jato, e que voou pela primeira vez em 1983. Os primeiros modelos eram utilizados apenas para fazer imagens e vídeos, mas estão cada vez mais resistentes, autônomos e fortes. Atualmente esses equipamentos que marcam uma nova era tecnológica podem ser pilotados por controle remoto ou aplicativos instalados em smartphones. Esses modernos equipamentos são munidos ou permitem que se acoplem câmeras de alta resolução, possibilitando ao usuário assistir em tempo real a tudo que é filmado e até a geração de modelos técnicos aplicados em diversos segmentos. Os primeiros modelos eram utilizados apenas para fazer imagens e vídeos, mas estão cada vez mais resistentes, inovadores e autônomos. Os drones têm revolucionado diversas áreas de trabalho e ganharão cada vez mais espaço e como muitos pesquisadores defendem, a história não é estática. Ela é construída a cada dia e com os drones não é diferente. A CIDADE NO BRASIL